Você cantaria na banda com o Chimbinha? Não! Não! Por que, amiga? Por que não? A joia alma não tá lá que eu vou cantar lá, não. Mas por causa disso? Porque senão eu ia dizer que era cópia. É. Não, não. Não. Você canta Calypso também. Que é o calypso e o ritmo, né? O brega, né? É. O brega funk. É. Eu fiz uma mistureba aí que tá dando certo. Inclusive a melodia você também que escolhe? Sim. Ah, que sincero. Então, já vem a letra da música na minha cabeça e já falo pro meu produtor. Olha, eu quero assim. É. É assim que acontece. E acontece. Acontece. Acontece.